O Ministro de Finanças, Rui Gomes, foi em encontro semanal com o primeiro-ministro da Ormata Andrua, terça-semana. Rui Gomes, atuou horas no governo, se deu a necessidade de atuar o pedido de levantamento do Orçamento Geral do Estado do Tindrinho Rua Rua Nulo Resenida, do Banco Central Timor-Leste, e do Saldo Tesouro, se é suficiente. O Ministro de Finanças, não é que se deu a necessidade de atuar o pedido. Também tem a liquidez, como a oção seria, então ela precisa de atuar o pedido, 325 milhões de dólares, tanto não é todo. E a gente monitoriza o valor, tanto à medida que a liquidez não toma 200 milhões, a gente tem atuar o pedido para o Banco Central. A preparação da execução do Orçamento 2021, a gente prepara ela, tanto agora, no fundo, a gente precisa de atuar o pedido, para discutir com o novo decreto de execução orçamental. E a Orçamento Geral do Estado do Tindrinho Rua Rua Nulo, o Ministério do Finanças, a ONU, a levantamento, o montante, estou com atos Rua Ressen, no Ministério do Plano, a ONU, a Sejusotan, a levantamento, estou com Lima Nulo. O pedido da Rua Rua, a aprovação do seu Orçamento 2020, 936 milhões e 300 mil dólares. A ONU, a ONU, a levantamento do fundo, 886 milhões e 300 mil dólares. Portanto, isso ainda falta 500 milhões de dólares. E ainda falta, o russo, 50 milhões de dólares. Para a ONU, 936 milhões e 300 mil dólares. Antes de vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venancio Alves Maria Hateten, Banco Central Timor-Leste, rengela instrução, justi o Ministério do Finanças, atual transferência, Orçamento Geral do Estado do Tindrinho Rua Rua Nulo, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU. Octaviano Gómez, Ferri Suárez, Ziamen. E aí E aí E aí E aí